Ah, esse aqui sou eu? Você me vê assim? Oi. Vamos trocar a fraldinha. O que que cada um quer ser quando crescer? Tchic-tacar. Agiota. Ô menina, para de comer areia. É gostoso? Deixa eu ver, me dá um pouquinho aqui. Vamos lá, criançada. Cabelo da Tornital, que pra mostrar que é de vilão. Eu quero que todo mundo desenhe uma crítica social com base na nossa sociedade consumista. C mais I da C. C mais U da Kat Blaries. Ah, não. Eu que vou ser a Cinderela, você vai ser a Anastácia. Ah, não, não quero saber. Seu filho é um pouquinho bagunceiro, sim. Às vezes dá vontade de quebrar o pescoço, eu não vou mentir. Eu só não faço porque senão eu vou preso. Ai, o que é isso aqui que você desenhou? Eu sou marciano, marcineiro. Não, dona Rose, é isso. Tá me ofendendo. Quer comparar os meus móveis com essa porcaria que você comprou nas casas baianas? Então, eu acho que compensa melhor colocar duas prateleiras aqui, que daí você ganha espaço no recuo do armário, entendeu? Então vamos fazer assim. Enquanto você vai no centro, eu passo num cliente que é pertinho. É rapidinho, é só um orçamento. Oi, 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 oi. Oi. Ai, você quer esse puxador feio? Não, vai pro perfil. É. Vai laquear o móvel? Hum, tá podendo. Olha esses MDF, tudo manchado. Ixi, saí agora, tô todo sujo de pó. Peraí, deixa eu trocar a camiseta lá atrás. Meu dedo. Você conhece alguém que faz carreto, cara? Eu precisava levar uns armários lá pro interior. Carpinteiro era o padrasto de Jesus. Tem mais três audiometrias pra fazer? Fono audiologista? Se retire. O som do F. Ó, eu não devo nada a ninguém. Tem o crefono, mas enfim. Eu não quero estagiar em áudio. Eu gosto de linguagem. A tua pediatra falou o quê? Não é normal seu filho começar a falar com dois anos. Tá louca? Não ri e não incentiva seu filho a falar errado. É pipoca, com P. Se você colocar o R, fica outra coisa. Não é preguiça de falar. É dificuldade. Você quer que eu te ensine a masticar? Ah, eu amo atendimento a domicílio. Traz o bolo e o café, dona Maria. Oi, pediram pra eu avaliar um paciente do CTI? Vocês já deram água pra ele? Amiga, botricidade orofacial eu fui muito bem. Agora prótese auditiva. Pega o lápis e cola a caixinha. Tchau, gente. Tô indo embora. Quê? Eu lá vou saber quando é a sua segunda dose, senhora. Vê no site. Eu não falo com pobres. Eu trabalho na prefeitura. Qual que é o número do seu processo? Hum. Ai, que saco. Eu tenho que protocolar esses documentos lá no décimo andar. Rose, carimba aqui pra mim. Você quer que eu te dê uma vaga na prefeitura? Só se for do estacionamento. Todo mundo aqui só tem carro chique. Eu não vi um Palio, um Uno, um Celta. Eu não vi. Tem que arrumar a sala de reunião. Ai, Bia, vai você. Não, então, aí eu falei que... Gente, o secretário, o secretário. Bom dia. O prefeito, viu? Aumenta o meu salário e vai tapar os buracos lá do meu bairro. Não, não é com a gente aqui esse assunto, não. O senhor tem que virar ali naquele corredor, descer dois lances de escada, vira à esquerda. Primeira esquerda ali já vai ter um escritório. Se eu já desviei dinheiro? Já, já. Alô, escritório da prefeitura, com quem eu falo? Devolvo óculos 3D, senhora. Eu vi você botando na bolsa. Mano, você tem o boga furado? Porque você tá comendo, parece que já tá saindo tudo. Olha esse chão. A sessão das 10 tá esgotada. É absurdo, foi você que não chegou mais cedo. Confirma pra mim os assentos. Aham. Me liga. Que isso? Só tem legendado. É meia? Documento, por favor. Sala 3. Olha que ela tá entrando em outra sala. Eu vou lá. Ah lá, tomei spoiler. Só porque eu ia ver o filme amanhã. Tenho certeza que vocês vão ver esse filme chato. A menina morre no final. Pronto, estraguei. É, agora vai ver outro. Ah, o pôster do Vingadores é meu. Aham. Onde é a sala 3? Do lado da 2? Hoje eu tô na bombonier. Você tá na limpeza? Obrigado. Obrigado. Ei! Tô nem aí pra quem você é, minha filha. Rambora. 50 reais. Débito ou crédito. Tirar o picles. A cebola. Salada. Você quer só o pão? O brinde acabou. Não tem o que fazer. Gente, como é que frita as batatas? Qual vai ser a bebida? Se a gente tem chá de Cat Blairies? Coca-Cola. Bota um tomatinho a mais pra você ver se nunca... Sala do meio que eu tô varrendo. Batata grande pra mais um real? Molho pra mais um real? Salada pra mais um real? A sua vida pra mais um real? Se você vier me perguntar de novo porque a sua lanche ainda não sai, eu vou soltar um catarro nele. Olha que eu já fiz isso antes. Ah, eu não quero ir pro drive-thru hoje não, Natália. Manda a Júlia. A bebida é média, a batata é coca? Ô, não vou vir no feriado. Você é tiktoker. Olha lá que cadarço. Parecendo a Banshee. Gente, eu vim porque eu sou tiktoker. Me manda depois no WhatsApp. Eu não sei falar espanhola, porque eu sou muito veneno, controlando o teu corpo, tu merasso o que quero. O que eu falei? Então, Rayana. Riana, sei lá. A minha roupa é de um estilista muito famoso no Brasil. Riachuelo. Já ouviu falar? A Billie Eilish não tá dando entrevista aqui do meu lado não, né? Vamos chamar a atenção dela. A Beyoncé não veio. Vambora. Essa louca aqui, parecendo uma capa de sofá. Olha o outro, parecendo uma mesa. Eu vou vim de armário das Casas Bahia, no próximo. Ninguém fala o que vai rolar lá dentro. Será que vai ter funk gospel? Mano, você viu a roupa daquela outra? Diz que é Dolce & Gabbana. Tem igualzinho no Braz. E ele pra fazer o mal? Mas você vai comprar o armário? Ô, menina! Para de tirar foto nos mostruários do iPhone. Ai, pobreza, gente. Vamos abrir um crediário sim. Qual a sua profissão? Tiktoker. Vamos ver. Quem ligou o Bluetooth das caixinhas de som? A gente tem a TV 2K, 4K, 8K. Faz o cartão, menina. Parcelar em 48 vezes. Você que é pobre vai te ajudar. Ô, gente, compra com a garantia estendida. Se não é minha gerente, corta meu pescoço. Essa geladeira, ela é fras-free. Eu sei lá, acho que é bom isso, né? Eu perguntei qual armário eles iam levar. Então, assim, é meia hora. Eu não tô vendo isso, não. Olha só quem apareceu pra pegar o carnê. Nove anos que eu me mudei. Eu morava no Baixão Nuca. Eles estão laçando um boi. Luiz Amé! Gente, achei que eram as trombetas do Apocalipse. Olha aqui, arrepiei todinho. Sou caipira-pira-para-tiktoker. Ih, tá na hora de juntar as vacas. Deixa que eu chamo. Bolsonaro! A live é feita. Essa vaca vai ser a Beyoncé. Essa vai ser a Madonna. Essa vai ser a Lady Gaga. Pegue a viola. E a slofona que eu tocava. Que coisa mais linda, gente! Tá arrepreendido. Quando que a gente vai no Vila Mix? Vocês não escutam a K-pop, não? E aí tudo começou a girar, girar. E era homem, boi, cavalo no chão. E aí, cut to blary. Gente, o que é essa vaquejada? Sempre quis conhecer. O carregador é separado. E o celular é separado. Você tá comprando a caixa. A gente tem agora o iPhone 13. Que é muito parecido com o iPhone 12. Que parece o iPhone 11. Mas pra você que é tiktoker, vai ser bom. Qual o seu celular atual? Um Samsung? Ah! Esse aqui é o nosso alarme de pobre. Vamos, xispa daqui. Tem o iPhone, o iPad, o iPod, o iCutbler. Deu 240 mil reais. É no débito? É o novo toque. É a novidade. Você jura que você achou um igual na Shopee? Por 10 reais? Ai, dá licença. Mandaram a Robertinha embora. É, porque ela tinha um Xiaomi. Dá isso aqui. Amiga, você tem um iPhone 7. Com a bateria estourada. Você quer pagar de rica aonde? Nem loja da Apple isso aqui é. É iPlace. É a versão mais pobre. O fone é separado. Nem vai ter votação no G-Show, essas coisas. Como que eu vou virar Instagramer saindo daqui? Obrigado. Só tem isso aqui pra comer? Não. Cadê o gerente? O que você vai fazer com o dinheiro? Tirar seu irmão do orfanato. Eu ia trocar os azulejos lá de casa, mas... A de abrindo... Um, dois, três... Ha! Menina, não é que serviu bem? Será que eles estão abrindo vaga pra próxima temporada? Acho que eu vou me inscrever. Ficou bom. Não podia. Não podia. Bora, filha. Ih, não vai falar não. Pra cá. Esse velho tem coisa macomunada. Olha a cara dele de velho safado. Ai, puxa essa corda! Ah, beidei. Acostumada, menina. Criado no Brasil. Nem. Não vai ter formação de paredão? Aqui é a padaria quebrando o tabolo. Quantos pões? Pães? Pés? Qual o plural de pão? É o quê? Mortandela? Sai da fila agora. Tatiana, coloca esse RG aí no vidro que esqueceram ele aqui no balcão. Vai passar as duas comandas juntos? Ah, essa não tem nada? Pode deixar aqui. Deixa eu só dar abaixo aqui. Pode passar. A senhora quer que corta fininho? Pois eu vou cortar uma tora de mussarela. Pra você deixar que você besta. O pão venceu. Glória a Deus, irmã. A senhora vai vencer também? Glória a Deus, irmã. Já tô indo, já tô indo. Esse aqui? Não. Esse aqui? Esse aqui? Vamos fazer assim então? A senhora vem aqui escolher. É pra pôr mais pão. Tudo bem, a gente põe. Não é de ontem não. Acabou de sair. Tá duro assim porque é conceito. Ô, seu João, querer frango pro almoço? Pode deixar que eu vou reservar aquele do jeito pro senhor. Por que a senhora quer os branquinhos? Meu nome não tá na escala do feriado. Como que vai registrar o nome da menina? Cátio Blair? Não, pois não. Inventa outro nome. Pois não? Como fica a matrícula de um terreno depois que eu integralizei ele numa holding sem escritura? Como é que... Aham, documento, por favor. Assina aqui. Senhor, vai ter que esperar. Eu sei que é só entregar, mas eu não posso receber. Eu não posso receber! Espera! Trouxe RG? Trouxe CPF? Trouxe certidão do Estado Civil? Ah, então não dá pra reconhecer firma. Só lamento! Próximo! Como assim? Quanto que é pra casar? Aqui não vem de marido não, doida. Você jura pra mim que registro da escritura não é importante? Ah, e você, minha filha? O que você quer? Ah, xerox? Ah, ali do lado. Próximo! Me dá merda desse carimbo! Bufo! 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 Deixa eu ver isso aqui.